O Brasil é hoje o maior produtor mundial de café e ocupa o segundo lugar no ranking de consumo. Mas quando se trata de café solúvel, o consumo e a produção ainda são pequenos. Para aumentar a produção desse tipo de café, o governo abriu uma linha de crédito. Quente, encorpado, pode ser saboreado acompanhado de iguarias, ou com chantilly, chocolate, leite ou em pequenas porções ao longo do dia. E até mesmo gelado. Com toda essa versatilidade, o café é preferência nacional. E cada um tem a sua maneira de apreciar. Tomo café todos os dias e eu hoje prefiro o meu expresso puro. Tomo ele puro porque depois que a gente aprende a tomar café especial, a gente começa a aprender a ver a doçura do café, a sentir a acidez, o amargor do café. Tem vários blends, vários tipos de café, então dependendo do café, o gosto do macchiato, às vezes. Com um pouco de leite, porque aí quando o café é um pouco mais amargo, ele compensa esse amargor. Com leite. Sempre? Sempre. Não é à toa que o Brasil é o maior produtor mundial de café com 50 milhões de sacas por ano. E também o maior exportador com 35 milhões de sacas. O país ocupa o segundo lugar no consumo mundial. A bebida tem a cara do Brasil, mas o café solúvel ainda não caiu no gosto popular. A demanda é pouca, é mínima. Não tem consumo e não tem hábito. Até a questão de cultura, não há essa necessidade. Existem pessoas que realmente consomem, caputino, enfim, mas aqui a princípio não. Mas não é só o consumo de café solúvel que é pequeno no país. A produção também, das 50 milhões de sacas produzidas por ano, apenas 4 milhões é de café solúvel. Para estimular a produção de café solúvel no Brasil, o governo abriu uma linha especial de crédito. Dessa forma, nós estamos criando uma linha de crédito de 150 milhões de reais, com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafieira, para que a indústria do insolúvel possa se financiar em melhores condições, a taxa de juros de 7,5%. Essa é uma linha rotativa de dois anos de prazo, que certamente fortalecerá o capital de giro dessas indústrias, dando-lhes melhores condições de competitividade.